Salve rapaziada, Geração Gamer na parada, chegando com mais um experimento pro canal e dessa vez, pela primeira vez, vamos sentar a reverter o 7x1 de Brasil vs Alemanha no eFootball 2023, o jogo oficial da Konami. E sim cara, a gente tem os nossos macetes e conseguimos agora jogar Brasil vs Alemanha no modo offline. Se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram e comente aqui embaixo se você acredita nessa virada, se você acha que a gente vai tomar mais gols ou quanto será esse jogo mano. Vamos pra dentro! E tá aí manos, olha só a escalação que eu arrumei pro Brás, a gente vai com o Neymar na esquerda, Rafinha na direita, Richarlison de centroavante, lembrando que tem várias opções aí no banco. Mas a gente tá com o time que a Konami nos deu né, eles ainda não atualizaram mais coisas tipo o Pedro e também o Vini Júnior. Bora que bora pombo, solta a pancada molecada! Nesse momento 7x1 Brasil e Alemanha, a gente faz o gol brasileiro e a partir desse exato momento vai começar o nosso experimento. Só mostrando aqui pra vocês ó, que se liga, no placar 7x1, 11 minutos de partida, a gente não deixa o placar ali pra ficar mais emocionante, mas a cada gol que sai aparece embaixo e também no menu pause, 7x1. E já temos velocidade aqui com Rafinha, vai chegar na boa, olhou pra área, tocou pra trás, vamos pra zá! É gol, 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 gol do Brasil, 7x2, tá no fim de tempo! A gente encaixa um contra-ataque no vacilo da defesa alemã, o toque pro meio, caixa véi, caixa! São 10 minutos no nível mais difícil disponível aqui nesse modo offline do E-Football 2023 e com os nossos macetes pra conseguir jogar Brasil vs Alemanha, já que só tem 11 clubes ou 15 clubes no máximo aí no modo pra você jogar, mas aqui a gente consegue com todos! E tem o Braza ó, o Neymar pressionando, 7x2, 15 minutos de partida, o tempo passa muito rápido com os 10 né, da duração total na vida no tempo real. Aí o Braza, boa bola, pro Neymar, quem passa no meio, toma essa na área, vai fazer, defendeu, volta no pombo, protege e bate pro gol pra fora, Richarlison! Caraca, velho! Esse gol pode fazer uma falta danada pra gente! Bola lançada, o Braza pega, aí Fabinho no meio, já esticou, boa jogada, vamos pombo, tá pedindo, Coutinho tentou a jogada individual, caiu de Maduro, bola ainda pro Richarlison, olhou, na ponta é Rafinha, enfiou essa no pombo, dominou sozinho, sozinho! Gol do Brasil, vamos lá, 7x3! E eu também não sei o tempo aqui como vocês, a gente tirou o placar só na hora ali pra ver, o pombo não perdoa, a gente não tá pra caô, a gente não tá de brincadeira, vamos, vamos, vamos pra cima da Alemanha, 33 minutos, hein, 33 da primeira etapa, 7x3! Tá no teu pé, hein, boa, Rafinha pro Coutinho, vem, cacetada de longe, Spalmonoyer! Pode ser uma boa, hein, vamos caprichar, Ney, vamos caprichar, vem bola muito forte, é no toque pro meio da área, Coutinho, explode na defesa alemã, é a Alemanha vem, cara, é hora de tomar essa bola, e vamos, vai dar mais um ataque aí no primeiro tempo, Fabinho rolou ela, é pro Neymar, traz pro meio, esticou ela no Coutinho, dominou, chegou, cacetada de longe, é gol do Brasil! Brasil! Gol! Brasil! Coutinho! 7x4, cara, faltam 3 gols, na teoria a gente fez 3, então fizemos a metade, né, já que o 1 realmente era já o 7x1, bora pra dentro, mano, não perde tempo, vamos ver aí o tempo de jogo, hein, 42 minutos, 42 a gente pode ter até mais uma possibilidade de fazer o quinto gol ainda no primeiro tempo, mas tem que ficar marcando preciso aí o time alemão, hein, bola na, nossa, aí não pode dar bobeira, aí não pode deixar chegar a Alemanha, vem Marquinhos, faz o corte, bola pro Ney, o pombo dispara, meteu essa, vai ter mais um ataque pro Brás, assim, o pombo ligou o modo turbo, olhou pra área, cruzou no Coutinho, defendeu, voltou, gol aberto, Ney, mais um cruzamento, é escanteio, meu amigo, Ney pegou até vento nesse lance, vai todo mundo do Brás, hein, chamamos geral, capricha nela, Neymar é bola de cruzamento pra rolar pro meio com o Fabinho, jogada ensaiada tipo aquela outra, ah, veio, passou isso aqui, velho, isso aqui de entrar no ângulo, e aí vai acabar o primeiro tempo, ó, bola tá no meio, o juizão já olha no cronômetro, ou será que vai dar mais um ataque, Fabinho retoma, vai dar mais um ataque, ele meteu acréscimo porque saiu muitos gols, né, cara, quando tem muito gol tem muito acréscimo, então a gente pode ter mais uma, e é com o Rafinha, linha de fundo rolou, no Coutinho vai carimbar, esperou o momento exato pra dar um tapa no Neymar, eu tô apertando a meia hora pro chute, cara, ele não finaliza, olha o primeiro tempo aí, 7x4, e a gente precisa de 3 pra empatar e decidir nos pênaltis, ou quem sabe a virada, né, que é o grande objetivo pra isso são 4 gols, a gente fez 3 na moral, né, porque o 7x1, a gente já tinha um gol desde o início, só vai, hein, mano, só vai, segundo tempo tá rolando pra Brasil versus Alemanha, aí tem marcação aí em cima, opa, já parou na falta, Alemanha vai gastando tempo, olha como eles estão gastando tempo, cara, tão tocando ali de um lado pro outro só pra passar, mas a gente retoma essa e vem, Richarlison tabelinha com Rafinha, Richarlison na frente e gol, 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 Brasil, gol, 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 Brasil, é game, toma água aí, Neuer, toma água, respira que a gente vem com tudo, 7x5 nesse momento, faltam 2 pro empate, 3 pra virada histórica, Brasil correndo, hein, velho, Alemanha tá assustada, olha como eles estão tocando, ó, estão assustados demais, voltou jogada pro Neuer, bicão pra frente, não é a Alemanha jogando, vai, estão assustados, estão muito com medo, tem bola ali no meio, tem tabela, vem comigo, e chicou na boa Rafinha, olha pra área, capricha, cruzamento, bola pro Neymar não chega, Alemanha tenta atirar o Brasil, rapa, essa aí quase deu bom, vamos iniciar a jogada, hein, vai de pé em pé, Fabinho encosta, 7x5, tem que saber trabalhar essa, tem que tocar no momento exato, abre jogada, paquetá, boa, aí domina Rafinha, devolveu no Coutinho, Coutinho, Coutinho traz pro meio, tem opção ali, mais de tabela, devolve no Coutinho, domina, olha, solta a bomba em cima, sobra no Ney, Neymar Júnior, é hora de fazer uma firula, passou bonito, jogada essa do Neymar, rolou pro meio, vem cacetada em cima do pombo, no chute do paquetá, 61 minutos nesse momento, hein, cara, olhando no menu pause, olha só, 61, 7x5 Brasil e Alemanha, vamos respirar, mas vamos ficar mais, um pouco mais ofensivo, né, porque a gente precisa de dois gols ainda, tem tabela, aí o Ney, cavou ela no Richarlison, gol aberto, o paquetá, paquetá, Brasil, tem dancinha do paquetá, gol, gol, Brasil, Lucas Paquetá, no eFootball 2023, oficial da Konami, com a mais recente atualização, mais a gente usando um esquema pra jogar o modo offline com o Brasil e a Alemanha, cara, o jogo tá ficando bom, hein, não tá aquela porcaria de sempre, e agora vamos ver aí o tempo, 65 minutos, 7x6, cara, são dois gols pra virada histórica, tem tempo, mas vamos, vamos tranquilo, vamos trabalhar nada de afobamento, nada de isolar, bola lançada boba, é só de pé em pé nesse esquema que a gente fez seis gols, aí o Braza desce, ah, mano, quem vem no meio, quem passa, todo mundo marcado, inicia lá no lateral, do lateral pro Ney, na ponta esquerda, Neymar, cavou ali a falta, juizão não deu, cara, e era pênalti, hein, era dentro da área, Neymar foi calçado, véi, a Alemanha perdeu, hein, e agora, e agora, passar essa toma, vem que vem, vem que vem, Rafinha, rolou pro meio, vai, pô, pô, mano, impressionante, impressionante esse lance, o Brasil segue na pressão, aí bola pro Rafinha, vai encarar, tentou o drible, a Alemanha se safa, 75 minutos, hein, 75, a Alemanha desce, o Braza respira, recupera e vem, e vamos, e desce, time, a abertura lá no pombo fez, o pivô fez mal, ah, cara, daqui a pouco a gente vai ter que alterar alguém, aí a saída ajudou, obrigado, Alemanha, obrigado, Alemanha, quem passa aí no corredor é o Paquetá, vem cacetada, pra fora, véio, pra fora, e o jogo tá acabando, segue 7x6, e o Brasil tá na pressão, tem bola, tem jogada, fluiu ali atrás, vem cacetada, de longe no cantinho, gol do Brasil, empatamos, empatamos, 7x7, moleque, 7x7, olha a saída equivocada que a gente retoma com o Paquetá, recupera ali, a Alemanha se fecha todinho, tem quase 10 jogadores dentro da área, aí tem que ir no capricho, no chute do Coutinho, e é o nível mais difícil que tá aqui, mano, com a gente conseguindo jogar Brasil e Alemanha, mas evidentemente deve tá no crack, né, não tá no superastro, que a Alemanha perdeu uma bola boba ali, vai acabando o jogo, Brasil pode virar agora, aí tem o pombo lançando, bola pro Richarlison, aliás, pro Rafinha, caramba, mano, eu tava buscando meio o passe ali, vai por cima, tá acabando o jogo, vamos ver quanto tempo tem, falta marcada pra Alemanha, tempo de jogo, 83 minutos, 7x7, como vocês podem ver, vamos ver o que vai acontecer agora, cara, tem muito jogo ainda, dá pra tentar um ou dois ataques no mínimo, bola pra frente, Fabinho, domina ela o Coutinho, a gente não fez alteração até agora, aí o Brasa, Neymar, olhou, bola na frente pro pombo, limpou o primeiro, limpa o segundo, vem dentro da área, e o Neymar fez o corredor, dominou, rolou pro Paquetá, ele chutou pra fora, ele chutou pra fora, velho, eu não acredito, ele fez uma jogadaça do trio ofensivo até chegar no Paquetá, e vem a Alemanha, cara, agora é hora de ficar ligado, hein, não dá bote, bobo, recuperou, aí tem boa, tem boa com o pombo, chama de tabela, o toque ali, Paquetá domina, o Richardson tá pedindo a falta de um Zan, que saber, bola pro Noé, tá acabando o jogo, se empatar, a gente vai direto pros pênaltis, tem bola ali no Paquetá, dá, mano, dá, dá pra fazer o oitavo, dá pra fazer o oitavo, cacetada na zaga alemã, eles dominam e saem, de pé em pé, sangue gelado, quase que o pombo recupera, vem a Alemanha de novo, o carrinho só na bola, ah, ele deu falta, ele parou o lance, e amarelo pro Rafinha, olha aí, mano, os 92 minutos, será quanto de acréscimo que o juizão deu? Será que dá pra gente recuperar essa bola? O Noé é doido, o Noé saiu curtinho a fim de papo, 7x7, mano, o Richardson fez uma cacetada de gols, a gente teve a chance com o Paquetá do oitavo da virada, mas não deu, né, vamos lá pros pênaltis então, e ver se nos pênaltis a gente consegue a virada, pênaltis justamente, mano, porque na Copa do Mundo é claro, se empatar como era a semifinal, teria os pênaltis, quem bate primeiro é o Ney, cara, eu nunca bati aqui no eFootball pênalti, eu só bati uma vez, vamos ver se a gente vai bater sem botar nada ali, a gente vai chutar na raça sem botar a mira automática pra gente enxergar, é na raça, mano, batemos bem, agora vamos ver se a gente pega, é o Ederson no gol, hein, capricha, vem o Havertz na bola, o Ederson vai defender, vai defender, defendemos, defendemos, começamos bem, hein, cara, 1x0, respira que acertou a Rafinha, Rafinha, vai, no talento, preparou, é a canhotinha, hum, cara, a gente até bateu bem no canto, mas o Neuer buscou, o chute saiu fraco, e agora eles podem empatar com o Sané, mas vai que é tu, Ederson, vou pular no outro canto, ele bateu no meio, cara, 1x1, tudo igual, terceiro pênalti do Braz, a quem vem? Richardson, a gente vai ter que dar um chute mais forte, né, cara, não deu muito certo aquela bola fraquinha do Rafinha, aí o Pombo dá paradinha, aquela de concentração no meio, a de segurança, Brasil volta a ficar na frente, se defender, a gente fica, literalmente, com 3x3 em pênaltis, ah, olha aí o Miller, Thomas Miller no meio do gol, 3x2, 3 pênaltis, Lucas Paquetá, vamos Paquetá, vamos, vamos, vamos Paquetá, Lucas Paquetá, bota lá dentro, batemos forte, moleque, sem brincadeira, 3x2, aí vem o Kimmich, camisa 6 alemão, ele e o Ederson, ele e o Ederson, pegamos, pegamos, e se a gente fizer, a gente consegue a virada histórica, é bola no Coutinho, vamos, vai, Felipe e Coutinho na boa, na boa, paradinha de camadinha, conseguimos, 5x7 no tempo normal, é verdade, mas o Tênaltis deu o Braza, e é isso aí, rapaziada, comente se você acertou o placar, se você acertou o melhor em campo, que foi o Richardson com 4 gols, se eu não me engano, tamo junto, e até a próxima, comentem mais sugestões de experimentos aqui no E-Football, lembrando, cara, que com esse meio que eu consegui aqui, pra jogar com times e seleções, qualquer clube no modo offline, dá pra gente fazer muitos amistosos, ó, só mostrando que realmente é o E-Football 2023, o original da Konami, tamo junto, é nóis!